Vês aqui para a escola hoje? Temos aqui uma coisa para ti. Esta iniciativa insere-se na Semana Europeia da Mobilidade, que está a decorrer desde o dia 16 até agora ao final da semana. Esta é uma das iniciativas que está no âmbito do programa que o município adoriu este ano. É as zonas de Kiss and Ride. Estas zonas promovem a mobilidade e a segurança dos alunos na chegada às escolas. Os pais podem parar o carro durante o máximo de 10 minutos, possibilitando a saída deles de forma segura e para a escola. Nós temos estas zonas de Kiss and Ride espalhadas por grande parte da cidade. Temos vindo a expandir e os pais têm aderido. É uma iniciativa do qual eles agradecem. Porque, de certa forma, em zonas onde há muita pressão automóvel, é uma forma de eles conseguirem deixar os filhos de forma rápida, sem condicionar o trânsito, evitando estacionamento em segunda fila. Atualmente, nós temos em 43 escolas. Nós estamos em erro. Temos mais algumas que vamos implementar. A ideia será atingir todas as escolas básicas do município e, quem sabe, depois as restantes escolas. Muito rápido, para os meninos saírem e assim conseguirem seguir.